Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre talento nato e talento adquirido. É até meio paradoxal usar a palavra talento adquirido, mas é assim que eu gosto de fazer. Por quê? Porque eu acredito nas potencialidades do ser humano. A partir do momento que você gosta de algo, você consegue achar um meio para externalizar aquele algo que você gosta. Por exemplo, nem todo mundo tem ouvido absoluto, ouvido musical, com esse dom de pegar, ouviu a música, já senta no piano e já tira a música. Tipo, eu não tenho, era o meu sonho ter isso daí, mas isso não me impediu de praticar e de aprender um pouquinho, de ter um pouquinho de aula de piano na época que me deu vontade. E o que eu quero dizer? Não necessariamente você precisa tocar piano para satisfazer esse desejo em você. Você pode achar outras formas, por exemplo, você pode se aprofundar na questão das músicas, de encontrar músicos que te agradam. Enfim, estudar, se aprofundar e tocar que nem DJ, que eu não sei muito bem como que fala, fazer mixagem. Enfim, dá para tirar de dentro alguma forma, dá para encontrar alguma forma de você realizar aquele sonho, aquele desejo que você tem. E na pintura é a mesma coisa, tá? Muita gente questiona e fala assim, mas eu não nasci com esse dom, eu não nasci com esse talento, eu não sei desenhar, eu não sei... Sim, eu concordo, tem muita gente que tem facilidade, tem muita gente, tipo, eu mesma, posso falar por mim, eu já nasci com o lápis na mão, né? Eu falo que eu saí da barriga da minha mãe e já comecei a pintar. Enfim, por uma questão, sei lá, de alguma vivência, depende do que você acredita, não sei, vivências anteriores ou facilidade, não sei. Não sei dizer ao certo o que seria, mas posso afirmar para vocês que é o seguinte, apesar da pessoa não nascer com aquela facilidade para desenhar, ela pode sim aprender, tá? Vai muito do método, vai muito do objetivo que você tem. Hoje em dia, a gente tem tecnologia para conseguir atingir todos os objetivos que a gente quiser, tá? Basta usar ela ao nosso favor, na hora certa, no momento certo e aprendendo, lógico, do jeito certo, né? Então, aí fica tranquilo. O que é questionável, que muita gente me pergunta, é a questão... Ah, não nasci com o dom. Não, você não precisa nascer com o dom, né? Você pode ir adquirindo talento ao longo da sua vida. A partir do momento que você coloca na cabeça, ah, eu gosto de fazer isso, eu quero pintar, eu quero ser uma aquarelista, eu quero... Ó, se você se dedicar, se você treinar, eu tenho certeza, você vai conseguir. Por quê? Porque você vai aprender sobre cor, você vai aprender sobre quantidade de água, você vai entender quais são os melhores papéis. Então, dependendo, né, do seu grau também, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser um ilustrador profissional. Tudo bem, você vai ser um ilustrador profissional. Sabe qual a diferença entre uma pessoa que já nasceu com esse dom e uma pessoa que está adquirindo esse talento, que está estudando? A diferença é a seguinte, é o tempo, tá? Aquele que tem facilidade, ele com certeza, ele vai caminhar mais rápido se houver a mesma dedicação, lógico, né? Então, eu estou falando assim, a questão tempo, eu tenho uma pessoa que nasceu com esse dom e ela vai se dedicar uma hora por dia pra praticar, tá bom? No final, vai, eu estou falando números assim, jogados, tá? No final de um mês, o que vai acontecer? Ela vai ter evoluído X, tá? Ela nasceu com aquilo, ela pratica todo dia durante uma hora, ela vai estar no final do mês, ela evoluiu X, tá bom? Aí eu pego uma outra pessoa que não nasceu com esse talento todo, mas ela gosta muito e ela pratica uma hora por dia daquela atividade. No caso da pintura em aquarela ou desenho, enfim, qualquer forma artística que você quiser falar. O que vai acontecer? Depois de um mês, tá? Ela vai ter quase X, por quê? Porque na verdade, ela já, ela teve que desenvolver coisas que a primeira pessoa já tinha dentro de si. Então, essa é a única diferença. A gente não pode colocar isso como sendo impeditivo, como tirando a possibilidade de algo acontecer pra aquela pessoa, tá? Eu posso falar isso, pessoal, porque hoje eu estou com 56 anos e eu amo dança. E assim, pelo fato de pintar, de escrever, que eu também escrevo, né? Eu escrevo livro, pelo fato de eu ter desenvolvido mais essas áreas nas minhas atividades artísticas e também ter trabalhado como ilustrador, enfim. Eu sempre ouvi falar assim, ah não, essa menina não dança bem, essa menina não dá certo pra isso. E foi assim, só que na verdade, hoje, eu sou livre pra tentar. E eu tenho esse pensamento de que talento a gente adquire, embora precise pra uns, em algum, volta a repetir, em alguns aspectos, um pouco mais de esforço do que pra outros. E aí eu me lancei nessa do mundo da dança e tô super feliz. Vou dançar no Bolshoi? Não. Vou dançar no Teatro Municipal? Não. Não é essa a minha ideia. Mas eu posso sim realizar um sonho, que é fazer um curso de dança e sentir aquela coisa gostosa, aquela sensação desse sonho realizado. E poder dançar, né? E aprender e aprimorar a técnica e fazer as coisas que eu gosto, que tá dentro de mim. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês que têm vontade de pintar, pra vocês que têm vontade de fazer algum artesanato ou de desenhar, Olha, tem cursos online super legais, cursos presenciais também, né? Sobre esse assunto, eu até já falei alguma coisa com vocês, mas assim, tem muito curso legal hoje em dia, pessoal. E as técnicas de ensino, elas mudaram, elas se modernizaram. E esse recurso da internet, de você ter uma videoaula que você consegue repetir, é sensacional, tá? E ainda mais, completar com pesquisas no YouTube, enfim, no Facebook, no Instagram, que vocês possam tá aí conectados. Sempre tem novidade, a informação hoje no planeta, ela gira assim, rapidamente, né? Então, eu acho que nada pode impedir você de realizar um sonho, uma vontade, principalmente se esse sonho for ser uma pessoa, uma pintora ou um artista, enfim. Em especial, eu gosto da aquarela, porque a aquarela, você tem várias formas, né? De pintar ela e trazer um resultado, realizar, né? Um negócio legal, uma coisa bonita. Porque, ou existem, como que eu vou explicar aqui rapidinho, existem várias técnicas. Eu posso ter aquarelas hiperrealistas, né? Existem coisas maravilhosas, ou eu posso ter coisas mais impressionistas, vai? Por que que eu chamo, nada a ver com, tem a ver, mas não tem a ver com o movimento do impressionismo. Por quê? Porque, na verdade, como é uma técnica muito rápida, você vai lá e você, em uma hora, você tem, você já pode ter um quadro pronto, né? Dependendo da técnica que você usa, claro. E também não dá pra fazer um hiperrealismo em uma hora. Mas, se você quiser fazer assim, qualquer coisa assim, que seja rápida, bonita, você consegue, tá? As aquarelas molhadas lá, molhado sobre molhado, você nem tem muito tempo pra poder ficar aí em cima, assim, e fazer um negócio hiperrealista. Então, é uma coisa que traz muita satisfação. Eu, todas as pessoas que eu vi ao longo aí desses 40 anos de carreira que eu vi tentando, elas conseguiram, tá? É uma coisa muito gratificante e eu acho que vale a pena, quem tem vontade, de tentar, pessoal. Vale a pena mesmo, aconselho, recomendo e acho assim, não deixa seu sonho pra lá se você pode realizar, tá bom? E o que eu puder fazer pra estar junto e ajudar, tô nessa, tá? Tá?